Bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal mais uma vez. Estou aqui, eu, Rafael Vito, missionário da comunidade Canção Nova, seminarista, feliz da vida hoje aqui porque eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado. Hoje eu quero indicar para vocês um livro de testemunhos, que é um livro maravilhoso, sensacional. Posso até dizer para vocês, vocês vão entender muito bem no final do vídeo, que esse vídeo é o melhor, é, esse vídeo e esse livro é o melhor livro da Canção Nova. Você vai comprar e você não vai se arrepender. É o livro do meu grande amigo, pai espiritual, padre Bruno Costa. Lutar sempre e desistir jamais. Eu já repeti essa frase tanto na minha vida que vocês não têm ideia. No entanto, no meio da minha experiência com o câncer, tratamento do câncer, que eu vivi em 2018 lá em São Paulo, depois de ter vivido tudo isso, essa experiência de oração, toda essa realidade, padre Bruno Costa estava escrevendo esse livro de testemunhos e pediu para que eu fizesse um capítulo. E claro, né? Colocou o meu testemunho no último capítulo do livro, para coroar o livro, encerrar esse livro, para vocês verem como eu não estou enganando vocês, está aqui, ó, viu? Testemunho do Rafael Vitor, está aqui, lutar sempre e desistir jamais. É um testemunho fantástico que eu coloco aqui, nas últimas páginas, a respeito de como eu vivi o câncer. Mas é claro, né? Não só eu estou nesse livro, mas também o próprio testemunho do padre Bruno e de outras pessoas que são amigos dele, conhecidos dele, que escreveram os capítulos desse livro. Então é um livro que realmente vale a pena você adquirir, porque ele te estimula a ser tocado por uma experiência, não somente uma pregação ou algo pensado racionalmente, mas realmente uma experiência vivida com Deus e por isso partilhada. Dizem que o testemunho arrasta, né? A pregação convence, mas o testemunho arrasta. Então através desse livro aqui, lutar sempre e desistir jamais, eu quero te arrastar para Deus, te levar para Deus junto com o padre Bruno. Claro, na alegria desse livro, para que você seja tocado pelas experiências, se encontre com Deus, se aproxime mais de Deus, se converta, possa também olhar para a sua vida, a sua história e ter aqui nesse livro um motivo de consolo, motivo de esperança, motivo de incentivo para continuar lutando. Nós não podemos desistir, não podemos parar. Por isso, lutar sempre e desistir jamais. Deus te abençoe, eu vou ficando por aqui, comenta aqui embaixo, deixa aí a sua curtida, deixa também os seus comentários, o que você quer aqui no nosso canal, quais os tipos de livros que você quer, quais indicações você precisa, manda para nós que nós queremos saber. Grande abraço para você, Deus te abençoe, estamos juntos, unidos, em oração.